Então, super legal a iniciativa de vocês de usarem o ecoespaço para estar trazendo o assunto da história da cidade numa semana em que a gente tem essa data que foi convencionada como data do aniversário da cidade. Foi convencionado isso. É, porque não é que nem uma criança, né? Sim. É. Que dia que tu nasceste? Eu, 31 de outubro. Então não dá para dizer que tu nasceu... Em setembro. 3, 4 anos depois, não dá. A cidade dá. Sim. Porque o que tu considera para o nascimento da cidade? O início do povoado, os registros mais antigos de habitantes. O que foi tomado em Pelotas é a criação da freguesia. Tá. O que é uma freguesia? 7 de julho de 1812. Quem estabeleceu isso? O historiador Simões Lopes Neto, que a gente conhece mais o literato Simões Lopes Neto, mas ele foi historiador também, papel muito do que a gente sabe da história de Pelotas do século XIX, a gente deve às sistematizações que ele fez de fontes, que depois o Fernando Osório usou muito desse material, a história de Pelotas também tem uma importância muito grande. Poderia ser 7 de abril de 1832, por exemplo, que é a instalação da vila, que vila é mais do que freguesia, a cidade foi em 1935. Sim. O que é freguesia? Pois é. O Brasil é colônia portuguesa, então durante muito tempo, mesmo depois da independência, valeram as ordenações filipinas. Tá. Pelas ordenações filipinas, tem uma escadinha até chegar em cidade. Sim. E naquela época, igreja e Estado se confundiam um pouco. Principalmente em Portugal. É, então freguesia é o quê? Tem a ver com a questão católica. É um primeiro degrau de autonomia de um lugar. Significa, ó, já tem gente mais importante ali que o lugar está ganhando importância. Porque Pelotas era um distrito de Rio Grande. Sim. O Rio Grande era o município, né? O Rio Grande era o município, que é a primeira fundação do Estado e está entre os primeiros municípios. Então, ela era uma parte. Aí, em 1812, ó, essa parte, ela está ganhando importância. Tá. O que significa freguesia? Vai instalar capela. Tá. Porque a importância da capela, o professor Mário Osório, né, nosso grande historiador, explicava muito bem isso, né? Na época da Páscoa, o que acontecia? Era a época de produção da parte do charque, tá? E boa parte dessas famílias charqueadoras, a cidade era Rio Grande, né? Só que eles não podiam se deslocar daqui. E hoje, a Páscoa, a gente vai lá, na sexta, vai pra praia, vai pra algum lugar, come coelhinho, dá presente. Come coelhinho, não. Come o ovinho, coelhinho, traz presente, né? Sabe coisa, né? Na época era muito diferente. Acabava o carnaval, até a Páscoa, realmente tinha um jejum. Não vou dizer que seja como o ramadã, mas é nessa linha, entendeu? Realmente acontecia o jejum, falem com as mães, avós, vão falar isso aí, tá? E quando chega ali, a Páscoa, tinha que ir em X número de igrejas. Tá. Ah, tinha que frequentar ali. É, na sexta-feira santa. Aqueles três dias ali. Se não me engano, são três. Pode ser que eu esteja enganado, né? Mas se não me engano, são três, tá? Aí, como fazer isso? Tinha que ir em Rio Grande e deixar exatamente o momento de produção, tá? Então, tem aí um, digamos, um pleito desse setor produtivo charqueador, que estava bombando, né? Nessa época, crescendo, né? Sim. E aí, então, precisa ter um núcleo urbano, né? Uma freguesia, né? E surge a dúvida de onde colocar. Porque a coisa começou lá no Larajal, tá? O povoado... 1.754, 8, às vezes, eu dou uma escorregada... 1.758. Eu dou uma escorregada das... Não, mas é isso aí. Na beira dos arroios ali, né? É, exato. Ali ocorre a doação daquelas terras... O Osório, Tomás, Luiz Osório. Tomás, Luiz Osório, esse aí mesmo. A doação dessas terras. Aí vem alguns assorianos, tem um arraial ali, o objetivo é produzir trigo. Depois rola um outro esquema nas margens do Pelotas, que, por vocação, tinha uma questão de pesca ali. Quando acontece a invasão espanhola, ali, em Rio Grande, tem muita gente que vem pra cá. E na colônia do Sacramento também? Esse aí, mais ou menos ao mesmo tempo. É tudo rolando ao mesmo tempo. É que eles foram invadidos e foram chegar no Rio Grande. O que acontece no Sacramento? Ocorre um acordo entre Portugal e Espanha. Tratado de Santo Ildefonso, chama-se agora. Eu já estudei isso aí. É, viu? Trocando em miúdos, assim, muito resumidamente, o que que diz a Espanha? Diz, ok, a gente não invade, a gente sai do Brasil, mas a colônia do Sacramento é nossa. Então, feito, separou. Mais ou menos se delimitou a fronteira. Na verdade, é 1801, se não me engano, é que a fronteira ficou bem desenhadinha, tá? Mas, então, imagina lá. Hoje, a Uruguai, colônia, aquilo era Portugal. Era Brasil. Era Brasil. É. Então, muitos vêm de lá pra cá. Então, junta gente que veio de Rio Grande pra cá, tem gente que vêm de lá pra cá. Então, em torno do arroio, começava a ter gente ocupando ali. E onde se desenvolveu o Paço dos Negros, também tinha povoado ali. Mas povoado assoriano ou negro ali? Não, o nome negro é em função da questão do tráfego negreiro, do comércio. Nessa época já tinha, claro. Sim, sim. Sim, muitos negros ali. Iniciando o impulso, né? Porque o avanço da charqueada faz avançar a necessidade da mão de obra escravizada. Tá. Mas antes... É sempre bom usar o participio. Escravizada, claro. É, pra entender que não são pessoas que naturalmente se tornaram escravos. Sim, sim. Foram escravizadas. Mas antes da chegada do charque, então, dos charqueiros, porque também veio uma família lá do Nordeste, né? Pra produzir charque aqui. Pinto Martins, né? Português, baseado no Ceará, rolou uma seca longa lá, ficou enviado a atividade da carne seca, carne de sol, né? Sim. E ele teria ouvido comentários sobre a existência aqui na região de duas coisas. Primeiro, uma fartura de gado, chamado gado chucro, que é aquilo que sobrou depois que desmantelaram as missões jesuíticas, que tinham uma atividade de pecuária muito forte. Aí tem aquela questão das guerras guaraníticas, os bandeirantes paulistas vêm pra cá, né? Raptar os nossos índios pra transformá-los em escravizados, né? E, bem, o resultado é que é um abandono. Na sequência tem os tratados também. Além dessa questão, tem a outra questão, que é Portugal e Espanha versus jesuítas, que começam a entender que jesuítas estão com o Estado dentro do Estado, né? Então, são proibidas, Portugal e Espanha condenam a continuidade das missões jesuíticas, eles têm que se retirar do continente. E tem uma guerra, tem uma revolta, né? Sim, sim. Então, mistura as duas coisas, tá? O resultado disso é muito gado, muito gado, muito gado. Isso determinou a nossa história do Rio Grande do Sul de Pelotas. Isso determinou a nossa história, economicamente falando, porque era muito e muito gado. Então, o cara sabia que tinha muito, muito, muito gado, tá? E outra coisa, ele sabia que aqui, perto, os uruguaios tinham outro modo de produzir a carne seca. Por que produzir carne seca? Porque não tinha geladeira. Porque não tinha geladeira, claro. Falou tudo. Senão a carne apodrece muito rapidamente e fica inviável o seu consumo. Beleza. Dessa, eu já disse, eu também tive aula dessa, pô. Tá ligado. Mas aí, então, já existia. Essa parte, a gente fala pouco disso. Já existia, então, aqui, antes das charqueadas, existia um povoado, que eram de açorianos, que teriam vindo e quando, mais ou menos? Eles ficam vindo entre os 1750 e alguma coisa. Tá. Até os 1700, final dos 1770. Ficam vindo, tá? Qual é uma coisa importante? Mais uma. Quando chega esse acordo aí, Portugal e Espanha, Portugal percebe, não vai adiantar a gente confiar nesse acordo. A gente vai ter que botar, encher de gente isso aí. Sim. Tem que encher de gente, tá? Sim, tem que povoar. Aí, eles estimulam a vinda dos açorianos. Tá. Então, vem açoriano pra povo novo, vem açoriano pro que a gente chama hoje de capão do leão. O que é um açoriano? Um açoriano é da ilha de Açores. É a ilha de Açores. Foi bom ter perguntado. Entendi. Desculpa, às vezes... É, eu vou fazer perguntas. E outra coisa que eu quero te pedir, desculpa, a gente vai te interromper várias vezes. Não, mas é bom pra não se perder num raciocínio muito longo. Eu quero que tu volte ali um pouco antes da vila, não, da freguesia ainda. Porque na tua abertura aqui, ou na conversa prévia, tu citou vários povos indígenas que viveram aqui ao redor da Lagoa dos Patos. E eu quero que tu comente sobre eles, e eu quero saber se quando chegaram os primeiros negros aqui na região, foi só com a vinda do Shark, ou antes também tinham alguns negros que estavam aqui por guerra, eles acabaram estando aqui, ou só vieram por causa do Shark? Tá, vamos. Tchau. Tchau.